Música Paz do Senhor, crianças! Eu sou a tia Deise e eu peço a Deus que todos vocês estejam bem. A tia vai falar sobre a lição 11 da revista maternal da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema, vamos orar? A nossa história bíblica de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 11. E o título da nossa lição é Crianças, na Bíblia, em 1ª Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, está escrito Orar é falar com Deus E Deus, Ele sempre ouve as nossas orações E quando nós pedimos algo a Ele, Ele sempre nos responde Ele pode nos dizer sim, espere um pouquinho ou dizer não Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para nós E Ele nos ama muito Assim como o papai e a mamãe nos respondem quando nós pedimos algo a eles Deus, Ele fica muito contente quando nós falamos com Ele E fica mais feliz ainda quando nós falamos com Ele mais de uma vez ao dia Nós podemos falar com o papai do céu Quando nós acordamos Nós podemos pedir a Deus que Ele venha abençoar o nosso dia e nos guardar Podemos orar também quando nós vamos comer Agradecendo a Ele pelos alimentos E pedindo que Deus venha abençoar a nossa comidinha Podemos orar também quando nós vamos sair Pedindo que Deus venha nos proteger e nos guardar de todo o mal E orar também quando nós vamos dormir Agradecendo a Deus pelo dia E pedir a Ele que Ele venha nos dar uma noite de paz e sonhos bons Então agora vamos repetir o versículo com a tia Orem sempre 1ª Tessalonicenses 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 17 Versículo 17 Amém Amém Crianças, como nós fazemos quando nós vamos orar? Nós fechamos os nossos olhinhos E juntamos as nossas mãos Sabe por quê? Para nós não nos distrairmos com as coisas que estão ao nosso redor E a gente fala com o papai do céu Tudo o que está no nosso coração E nós temos que ser sinceros com Deus Porque Deus vê tudo o que nós estamos sentindo e o que nós fazemos Nós, quando estamos doentes Nós podemos pedir a Deus que Ele nos dê saúde Se temos um trabalhinho para fazer Nós podemos pedir ao papai do céu Que Ele nos dê sabedoria e inteligência para executá-lo E quando nós vamos brincar? Ah, nós podemos pedir a Deus que nos dê um dia alegre e abençoado Então agora vamos louvar o papai do céu De olhinhos fechados unindo as mãos É assim que se faz uma oração De olhinhos fechados unindo as mãos É assim que se faz uma oração Falar com Deus O que vai no coração Falar com Deus Isso é uma oração Falar com Deus O que vai no coração Falar com Deus Isso é uma oração Amém Crianças, na nossa oração Nós também podemos louvar a Deus Porque Ele é bom Poderoso Forte Grande Bondoso Porque Ele nos ama E muitas outras coisas Nós podemos agradecer a Deus Pela casa que Ele nos dá Pela nossa família Pelos sapatos Pelas roupas Pela inteligência e sabedoria que Deus nos dá Pela chuva Pela natureza Pelas plantinhas Pelos animais Pelos alimentos E também pela palavra de Deus Que é a Bíblia Que nos ensina O caminho que nós devemos seguir Para um dia morarmos no céu com Ele Crianças Jesus Quando Ele esteve aqui na terra Ele também orou E teve uma vez Que os seus discípulos Os seus seguidores Pediam a Jesus Que ensinasse a eles A orar Jesus então Os ensinou E Ele disse Quando vocês orarem Digam Pai nosso Que estás no céu Porque quando nós convidamos Jesus Para morar no nosso coração Nós nos tornamos Filhos de Deus E a morada de Deus É o céu E Jesus continuou Venha a nós Venha a nós O seu Reino Faça-se A tua vontade Assim na terra Como no céu A vontade de Deus É sempre Boa Perfeita E agradável E agradável Ele tem sempre o melhor Para nós Por isso Na nossa oração Nós devemos pedir Que a vontade de Deus Seja feita na nossa vida Aqui na terra também E Jesus continuou O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Nós devemos pedir a Deus Que nos dê condição De nos alimentarmos todos os dias E agradecermos a Ele Por esses alimentos E Ele continuou Jesus continuou Ensinando os seus discípulos A orar E Ele disse Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Nós Nas nossas orações Devemos pedir Desculpa Perdão a Deus Pelos nossos erros Pelas coisas Que nós fazemos Que deixam O papai do céu triste Assim Como nós desculpamos O nosso amiguinho Que nos deixou Triste também Jesus Continuou Ensinando os seus discípulos E Ele disse E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Deus Ele tem poder Para nos livrar Do mal E nós devemos Pedir isso a Deus Em oração E Jesus Continuou Ensinando os seus discípulos E Ele falou Na oração Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Jesus Ele é digno De toda Honra De toda Glória E de todo Louvor E no final Jesus terminou A sua oração Falando Amém Que significa Assim seja Que nós estamos Concordando Com a oração Que foi feita Jesus Ele fez Essa oração Para que todos Aprendessem A orar Ele nos ensinou Que através Da oração Nós podemos Adorar A Deus Pedir Desculpa Pelos Nossos Erros Agradecer A Ele E pedir Aquilo Que nós Necessitamos Então agora Vamos fazer A oração Que Jesus Nos ensinou Com a tia Feche Os seus olhinhos Junta As suas mãozinhas E repete Com a tia Pai nosso Que estás Nos céus Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Santificado Seja o teu nome Seja o teu nome Venha a nós Venha a nós O teu reino O teu reino Seja feita Seja feita A tua vontade A tua vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia De cada dia Dá-nos hoje Dá-nos hoje E perdoa E perdoa As nossas dívidas As nossas dívidas Assim como nós Assim como nós Perdoamos Perdoamos Aos nossos devedores Aos nossos devedores Aos nossos devedores E não nos deixes E não nos deixes Cair Cair Em tentação Em tentação Mas livra-nos Mas livra-nos Do mal Do mal Pois teu é o reino Pois teu é o reino O poder O poder E a glória E a glória Para sempre Para sempre Amém Amém Muito bem Que lindo Crianças Agora eu tenho uma tarefa Para vocês Orar a Deus Todos os dias Orar quando você acordar Pedindo que o Papai do Céu Abençoe o seu dia Orar quando você for Comer Pedindo que Deus abençoe Seus alimentos E agradecendo por eles Orar quando você for dormir Pedindo que Deus te dê Uma noite de paz E sonhos bons E agradecendo a ele Pelo dia Crianças Um beijo Que Deus abençoe Muito vocês E até uma próxima oportunidade